E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, vídeo de tag da nossa série Retro Hardware. Nós estamos aqui novamente com o Compact Prezai 2200, um desktop da Compact, que foi o meu primeiro PC que eu tive nos meados de 98, final de 98, não me recordo bem. Mas é um PC que fez parte da minha vida. Então eu vou rodar alguns games clássicos nele, inclusive um aqui que eu joguei bastante, esse aqui que foi um clássico, Rally Championship de MS-DOS. E era uma das escolhas que eu tinha para jogar, porque rodava bem nele. Então bora no Start Rally. Vamos no Arcade Level 2. O carro. Bom, eu gostava bastante desse branquinho aqui. Podia escolher a trilha da música, se tivesse um CD de áudio, né, mas nós não temos. Counter, please raise. Espere. Então bora lá. Olha só. Bem nostálgico, um gráfico bem apurado, né. Olha só, tinha a visão do... Essa visão aqui era muito legal, né, muito realista. Vamos ver se tem que ter mais espaço. Pode ver aí que está meio... Quadro está baixo. Deve estar dando aqui uns 15 quadros por segundo. Uma coisa que eu não gostava nesse jogo é porque ele não... Ele tinha uma barreira, né. Você não tinha que... Você não saía com o carro fora da pista. E eu achava ele ruim por causa disso, assim, ó. Não ruim, o que eu não gostava, igual aqui, ó. Não cheguei de eu ir pra fora da pista se eu errasse, né. Mas, 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 está valendo. Bati no meu parceiro, esse vídeo aí. Jogava bastante, pessoal, ó. Até as vistas doer. Tinha um monitor de tubo de 14 polegadas. Tinha uma resolução até boa, gradada. Tinha um monitor de 14 polegadas de 14 polegadas. Mas, bem nostálgico. Garanto que muita gente aí também já jogou isso aí, ó. Tinha um DPC aí. PCzinho fraquinho. Esse jogo, ele vinha bastante em... Alguns certos tipos de PC, né. Ele vinha como um jogo que acompanhava algumas marcas. Mas, é legal. Agora, vamos ver outro jogo, pessoal. Se jogar no MS-DOS nativo, ele fica mais rápido, pessoal. Nós estamos jogando no MS-DOS através do Windows, então... Ele fica... Ele dá aquelas paradinhas lá. Bom, pessoal. Outro jogo também que... A gente se divertia bastante, era o Rec100. Bom, ele... Era um jogo de FPS, né. E a gente acabava se divertindo bastante. É um jogo meio sombrio, né. De monstros. Só não era mais sombrio do que o Blood, né. Mas... Dava para se divertir muito, pessoal. Eu achava essas cores, assim, bem bonitas, sabe. Essas cores é igual a essas... Desses painéis. Só não consegui pôr o mouse para funcionar aqui, mas... Vou pegar os botões... Os botões... Os botões... Me nasquei. Então, vamos ver outro aqui, pessoal. Para... Para... A gente... Testar. Agora, vamos um pouquinho aqui de Doom 2. Vou no Ace. Pode ver aí o poder e o gráfico. Está funcionando o mouse. Para dar uma agilidade melhor. É, pessoal. Isso aqui divertiu bastante, né. A galera da nostalgia. Muita gente que se orientou. Se... E aí... Pogou isso aí no PC da firma. No PC da tia, do tio. Eu diverti bastante a galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então diga aí pessoal, quem que já jogou alguns jogos desses aí, qual sugestão vocês dão para a próxima game play? Fala aí nos comentários que eu estou acatando sugestões, beleza? Então um vídeo rápido aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, brevemente mais vídeo e quem sabe uma live aí, beleza? Valeu, falou!